Vamos começar vendo aqui a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas é que vai ajudar você a fazer todo o trabalho. Na verdade é meio repetitivo o que existe na barra com as coisas que existem aqui neste menu. Porém a barra você ajusta conforme você quer. Mostrei no vídeo anterior como é que você ajusta essa barra aqui. Então, nesse aqui você tem o menu principal. Aqui você tem os formatos, mas aqui é quando você deixa ela fixa. Se você deixar assim ela fica móvel, então quando você sai ela desaparece. E se você clicar aqui ela fixa, ela não sai nunca daqui. Aqui é para você encurtar ela ou deixar ela maior. Então normalmente eu trabalho aqui, na hora que você vem aqui ela aparece. Eu vou fixar porque a gente vai trabalhar mostrando ela o tempo todo. Então é assim que você trabalha com a barra. Se você quiser acrescentar ou tirar coisas da barra, você vem aqui nessas ferramentas. Mais ferramentas. Editar botões. Comandos. Então aqui você adiciona comandos e retira comandos conforme for o seu perfil. Conforme você achar que vale mais a pena ter a barra. Tá? 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 Obrigado.